Música Domingo Hã? Fecha isso Peraí, domingo deixa eu mostrar Nossa amor, você viu que era isso? Vi A gente acabou de tomar café E é 10h para o meio dia Aqui é o Depois do Café da manhã depois do que amor? Depois do Do furacão da família Isso aqui é o que sobrou Nossa, comeram todos os pães que tinha na casa Ah não, sobrou um pouquinho E a Elisa ainda não terminou de comer Ela começou a comer antes da gente E ainda está comendo, né meu amor? É neném, está comendo nanu? Neném está comendo nanu Fala, a tangerina Ela chama de nanu Fala que você está comendo nanu Fala Fala nanu Olá amor, como fica tudo Tudo na frente da câmera, amor Pode um troço desse? Toda faceira Então tá gente, depois eu ligo de novo Hoje tem que subir lá no sótão Vamos ver como é que está o tempo Lá em cima É tão frio danado Oi Oi, vou subir então Lá no Lá no Sótão Que eu tenho que pegar umas coisas de De aniversário do Do Thomas Se eu não me engano Na verdade o aniversário dele Amor vai ser preto e verde E eu acho que no aniversário da Copa Eu comprei muita coisa verde Eu acho que tem lá em cima Por isso que eu vou tirar Vou tirar a TNT verde também Que eu vou precisar Ai, cuidado amor Eu vou tirar o saco Ai, Elisa tá com o meu chinelo Papai Papai É papai que tá lá em cima Papai 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 Vou lá em cima então Vou mostrar pra vocês Ai, deve tá um frio lá, né? Então, o ruim daqui na verdade São as As aranhas Assim, não tem O que eu Suporte Menos Do que a aranha Ai, morte de aranha Ai É isso Então, gente Agora eu tenho que achar Nossa, o Paulo colocou O Paulo coloca uma coisa em cima da outra Não sei por que ele faz isso Tipo, não precisa Tem um espaço gigantesco aqui Ele é muito boa Ele é um ator O carrinho da Elisa Tá aqui Então, tá Vamos ver Ai, gente Eu mordo E medo de aranha É sempre a mesma coisa Quando eu subo aqui, né? O problema é aranha Então A gente fez a nossa Nosso imposto de renda Só que precisa Arrumar umas coisinhas Do imposto de renda Não é Tem um nome Não sei se é retificar Acho que não é retificar É um nome que se usa Do imposto, sabe? E A gente tem que fazer isso Então eu tenho que levar aqui Algumas coisinhas de De papelada Assim De imposto, sabe? Estava aqui pra cima já A gente tem que arrumar O imposto de 2014 E 2013 Eu vou desligar um pouquinho Já ligo pra vocês de novo Pera aí Então Eu vou agora continuar Porque eu tava Eu tentei pôr vocês Num negocinho Parado Mas eu não consigo Olha o fio de cabelo Tá indo Ó, vocês tão vendo? Tá lá ainda Eu vou pra você Ai, não dá Gente Mó ruim de Ruim? Desculpe Mó ruim de colocar Aqui em algum lugar Lugar de segurar mesmo Bem, aqui só tem Aqui só tem Coisa de Páscoa Deixa eu ver nessa mala aqui Gente, eu tô tomando cuidado Porque eu tenho medo de Aranha Ah, mas isso aqui não tem nada Aqui eu acho que tem coisa de Aniversário É isso que eu preciso Pra aniversário Ai, tô vendo aqui Uuuuh Ai, que asco, gente Tem muita sujeira Como é que pode? Não, não entendo Acho que quanto menos Umidade Quanto mais um lugar Estendido Mais sujeira tem Enfim, aqueles dois Esses negócios As caixas de Que eu também uso Em aniversário Vou levar essas caixas Aqui também Que brilho Não sei o que Então tá, gente Eu vou pegar mais coisas Aqui E depois eu ligo vocês De novo Tá? Então, gente Já peguei as coisas Lá de cima Aí depois eu vou ter que Ver o que tem E vou separar Daí umas coisinhas Para o aniversário Do Thomas O que eu não for usar Eu vou Pôr lá em cima De novo Vou separar E pôr lá em cima De novo Meu marido detesta Abrir lá Porque é meio Trabalhinho, sabe Abrir Mas enfim De qualquer maneira A gente vai ter que Abrir de novo Porque aqueles Documentos também Que eu tirei A gente vai ter que Guardar de volta Então A gente vai ter que Abrir de novo De qualquer maneira Mas enfim Agora eu tô fazendo Um bolo Não vou pôr no canal O bolo Gente, eu quero pedir Desculpa Porque ficou muito estranho Aquele vídeo Porque ficou muito escuro Eu achei Ficou bizarro Mas enfim Eu prometo que os próximos Vão ser muito melhores Os próximos na cozinha Com a capa E agora Eu vou fazer um bolo Não vou pôr Por quê? Porque é um bolo pronto É um bolo preguiçoso Ó, esse aqui Esse aqui não tem transgênico Eu procurei o Tzinho Em todos os lugares Não tem Não é pra T Porque não tem Tzinho Embora parece que Agora revogaram essa lei Agora não precisa Ter o T Não sei Ô, Nicolas Tá no videogame Pare Fale baixo E enfim Então eu vou fazer Esse bolo aqui Gente, vocês acreditam Que eu fiz a minha unha Na cesta E ó, ela já tá descascando Tá vendo ali? Eu usei aquele Da Delu Delu Eu acho que é o nome do E ó Ela já tá descascando já Ó, esse aqui já tá descascando também Ó Tá vendo? Esse aqui tá descascando Enfim Então tá Agora eu vou fazer um bolinho E daí eu vou fazer um chazinho Porque tá muito frio Então eu vou fazer um chazinho Pra as crianças comerem de tarde Com um bolo E é isso, gente Gente, o vlog vai ficar muito enorme Porque eu juntei o vlog Eu não sei se eu vou juntar o de sábado Junto com esse de domingo Vamos ver o que eu vou fazer, tá? Mas eu não gosto de vídeo muito grande Então tá, gente Depois eu ligo Beijo Mercado E quer por aqui? Não Não vai ser rapidinho Estamos todos no mercado Tá frio Opa Olha lá a Elisa Brincando com a garrafa da água Desde ontem Ela tá brincando com essa garrafa Gente, o carro tá muito sujo Eles ficam encontrando essas coisas no carro Garrafa Coisa que gruda É Eita É uma carro de criança Com três crianças O que você quer? É verdade Nossa, o lixo Dá uma olhada no lixo Não, para de mostrar Esse negócio Isso é banheira O lixo tem Pacó de bolacha Tem canudo de Do milkshake Não Estamos indo pro mercado Valeu, obrigado Vamos no poço Vamos no mercado Agora estamos na frente da panificadora O Paulo foi comprar pão Acho que é chique Estamos tentando entrever a Elisa Pra ela não chorar Gente Aí fomos no Big Primeiro compramos algumas coisas Aí não tinha queijo Aí a gente teve que ir no festival Comprar queijo Deixa eu ver que queijo O Paulo conseguiu Não, mãe A gente foi pro condo Ah, era condo Não era condo O pai comprou queijo O gorgonzola É o queijo É o queijo E agora o pai tá comprando pão Pão Dois queijo com gorgonzola É, comprei pra garantir Depois se sobra um pouco Não tem problema A gente vai fazer uma sopa A parte daquele que tem lá já Ó, amor, cuidado Não tem problema Passar por cima É, Paulo vai fazer uma sopa eslava Né amor? É, o conceito é de uma sopa eslava Mas na verdade Ela não tem um nome definido Eu coloco como sopa eslava Porque ela é uma sopa mais cremosa E toda sopa eslava é cremosa Que vem aquela sopa de estrogonofe Mas é que essa aí é uma coisa minha Que eu faço diferente É muito boa Ainda tá chegando É tipo Muito molho e pouco macarrão Não, brincando É um creme É um creme bem gostoso É um creme É uma sopa de creme Pupu Pupu O que, meu amor? Você tá gravando isso aí, né? Pupu, meu amor Ela é pão, mãe Ela é pão Ai, ela já viu Nossa, ela adora pão E queijo Dá pão pra ela Pão É pão Não é que ela gosta de queijo Pão É, ela gosta de queijo Ela lá comeu o pu Pupu Todo mundo comendo a sopa Ai Perdi aqui, peraí Vou dar perigo A sopa do pai Olha lá É sopa escandinava É com queijo Calma, já vai se dar Oi, até a Elisa, ó Elisa, eu tô sem paciência Eu tô cortando Porque tem uns pedaços Muito grandes aqui Tá, meu amor? Tá? Ai, tô por isso que você tá cortando Sim, porque tá muito grande O prango e o outro Na cara dela Tá gostosa a sopa do pai? Tá Tá Então é feito com creme de leite Acho que eu vou pedir mais Queijo Frango É, qual que é esse? Capilete? Não, não é capilete Capilete de frango Aí vários tipos de queijo E cebolinha E tem uns temperos aí Bem gostosos Olha o bigodinho da Elisa É A Elisa tá adulta Tá de bigode Ela tá adulta Tá adulta Com bigode grande É a dona Tedô, pão Calma Ela tá vendo os piá Comendo pão Tedô, pão Molha aqui Pão Deixa eu pegar o Papu, lelê Papu Gostoso? Peraí que eu te dou outra Pão? Então tá, gente Essa vai ser a nossa janta